Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar os erros de vocês nos comentários dos vídeos. Calma, calma! Será que o seu erro está lá também? Bora lá! Bem, eu selecionei alguns dos erros mais comuns que aparecem nos comentários para mim, então eu vou mostrar eles para vocês, para vocês já corrigirem, já aprenderem mais e saberem escrever ainda melhor o português. Vamos para o primeiro? Então o primeiro comentário, aqui, nós em Guayaquil, dizemos camelho a um trabalho, exemplo, preciso de um camelho, pois preciso dinheiro, dinheiro. primeiro? Onde está o erro? Bem, aqui nós temos primeiro, nós em, então em, não é em, dizemos, aí camelho está em espanhol, acredito, a um trabalho, e aí exemplo, abreviação de exemplo é com X, porque é exemplo, exemplo, e depois preciso de, o verbo precisar sempre pede a preposição de, então preciso de um com M, camelo, que é só L, O, pois preciso de dinheiro, dinheiro, esta palavra aqui também eu vejo que muita gente ainda deixa no espanhol, mas aqui em português é dinheiro. Bem, o próximo comentário, vamos encontrar onde que estão os erros? Lá, oi, boa tarde professora Márcia, muito obrigado pela aula de hoje. Eu rei bastante, kkkk, sobretudo com a explicação, a expressão, pagar o pato, que muitas vezes, lo que evitamos, lo que evitamos pelo ser uma injustiça, e também aprendi demais, e concordo com você, de que suas classes nos dá aprendizagem legal e nos divierte a la misma vez, abençoe. Bem, aqui nós temos algumas coisinhas, gente, isso é só para fins didáticos, fins didáticos para que vocês aprendam mais, não levem a mal se eu peguei o comentário de você, mas eu adoro na verdade os comentários, super normal fazer erros, se você está errando é porque você está aprendendo, então perfeito, você está no caminho certo, mas vamos lá! Então muito obrigado pela aula de hoje e aqui nós já temos o verbo RIR, então não é eu rei bastante, sim eu ri bastante, eu ri bastante, sobretudo, sobretudo, então vamos escrever tudo junto e na verdade nós usamos ainda mais a palavra principalmente, nós não usamos tanto sobretudo, nós vamos usar mais principalmente com a expressão, expressão pagar o pato, que muitas vezes com Z, O que evitamos por ser, por ser uma injustiça, injustiça e também aprendi demais e concordo com M, você de que suas classes, vocês seriam na verdade suas aulas, suas aulas nos dá aprendizagem legal e nos diverte ao mesmo tempo, não seria a la mesma vez, mas ao mesmo tempo, abençoe! Obrigada, adoro os comentários de vocês, um amor, um amor! Próximo comentário é, eu admiro muito e preciso aprender de seu idioma, eu morei em Curitiba oito meses, eu estou em, não sei agora, mas então vamos lá, eu admiro muito e preciso, isso aqui é muito comum, muito comum vocês escreverem com o Y, portunhol puro porque em português não utilizamos o Y para nada, para nada, somente algumas palavras estrangeiras ou alguns nomes próprios, Y em português pode esquecer, entender, então é preciso aprender de seu idioma, preciso aprender o seu idioma, o seu idioma, eu morei, morei, os verbos no passado primeira pessoa sempre vão ter um I no final, então eu morei em Curitiba, M, oito meses, e tudo bem, eu estou em, tá bom? Vocês estão encontrando os erros também junto comigo? Bora lá, vamos encontrar mais então, vamos ver como é que você está, depois você me conta. Combinado, linda professora, ótimo final de semana, um abraço desde a ensinada México, México em português. Muito bem, vocês encontraram aqui algum erro? Combinado, linda professora, ótimo final de semana, um abraço, de ensinada México, então de, para cidades nós vamos usar de, ensinada do México ou somente México, México, mas o DESDE nós não usamos para origem, tá bom? Não vamos usar para origem DESDE, esqueça isso! Então aqui vai ser um abraço de ensinada, tá bom? Eu estou todos os dias com você, desejo aprender e melhorar meu português. Bem, aqui você já viu ali então o Y que nós não utilizamos no português como eu falei anteriormente, então desejo aprender e melhorar meu português. Mas tem mais uma coisinha, melhor, eu estou todos os dias, todos os dias, aqui aquela confusão do tudo e do todo, mas lembre-se que o tudo em português não existe no plural, tudo com U não tem plural e não tem feminino, tá bom? Então se você quer colocar no plural você já sabe que é todos, então eu estou todos os dias com você, tá bom? E aí ele utilizou a abreviação de VOCÊ, VC, tudo bem, aqui tranquilo. Próxima frase, eu oivo as aulas à noite, eu oivo as aulas à noite. Onde está o erro aqui? Bem, em português quando nós vamos falar à noite para o período do dia, a noite, vejo você à noite, eu estudo à noite, eu vou sair à noite, então sempre vai ter a crase, crase, este sinal aqui, então sempre você vai utilizar a crase, à noite, mas este não é o pior aqui nesta frase, aqui tem o verbo OUVIR que é irregular e ele vai ficar OUÇO, OUÇO com C cedilha, então eu ouço as aulas à noite, eu ouço as aulas à noite. Também poderia ser eu escuto, eu escuto as aulas à noite, tá bom? Boa tarde professora, meu problema é que eu não falo fluente, não tenho como quem falar, mas intentou muito, eu estive estudando há muito tempo, mas eu gosto muito de suas aulas, que bom! Bom, vamos lá, vocês encontraram algum errinho aqui ou alguns errinhos? Vamos lá! Então, boa tarde professora, meu problema é que eu não falo fluente, não tenho, olha o portunhol aqui, não tenho com quem falar, falar com quem falar, mas em português o mas não tem acento, português não tem acento no mas, então mas eu tento muito, mas eu tento muito, eu estive estudando há muito tempo, mas novamente sem o acento, eu gosto muito das suas aulas, aqui nós vamos concordar com aulas, então eu gosto muito das suas aulas, tá bom? E aqui eu estive estudando há muito tempo, este A vai ganhar um acento também. E aqui nós temos Bom dia professora Márcia, que bom ver-la por segunda vez, mesmo! Melhor assim, nós a esperamos! Muito obrigado pela aula, ótima! Que legal, né? Vamos lá! Bom dia professora Márcia, que bom ver-la, se eu quero colocar assim, usar o pronome, então eu vou usar que é bom ver-la pela segunda vez, pela segunda vez, mesmo! Melhor assim, nós a esperamos! Muito obrigado, muito obrigado, não vai ter muita obrigado, nunca! Pela aula ótima, não temos o P, então ótima! Olá professora Márcia, muito bom seu vídeo de hoje, eu gosto muito de suas aulas, muito obrigado por elas! Que bom, que bom! Eu tenho dois meses aprendendo o idioma português e entendo muito mais, entendo muito, mas vou a começar a estudar com vocês suas 20 novas aulas e vou a poner minha meta para poder falar bem o idioma português de agora hasta o mês de dezembro, olha que legal! Então vamos lá, começando, dá uma olhada, vê onde que você encontra os errinhos aí, tá? Quero ver como que está a sua análise de português, depois vocês escrevam para mim nos comentários quantos que vocês conseguiram identificar, assim você já sabe se você também já está bom no português, se você consegue identificar aí um portunhol, muito bom esse exercício! Vamos lá! Olá professora Márcia, muito bom seu vídeo de hoje! Aqui está faltando o artigo, muito bom o seu vídeo de hoje, porque é um vídeo específico, ela especificou o vídeo, então os artigos servem para especificar, logo eu preciso desse artigo antes do seu, então os muito bom o seu vídeo de hoje! Eu gosto muito de suas aulas? Não, das suas aulas! Muito obrigado por elas! Eu tenho dois meses aprendendo o idioma português, muito bom, entendo muito! Mas, aí aqui seria uma vírgula e depois MAS sem o I, então MAS vou a começar, não tem este N, começar a estudar, aqui começa a, vou começar a fazer alguma coisa, então vou começar a estudar com você e suas 20 novas aulas, muito bem! E vou a, pôner minha meta não, e vou pôr a minha meta, tiro o A, então vou pôr a minha meta, uma meta específica, a minha meta para poder falar bem o idioma português. Então, eu vou pôr a minha meta para poder falar bem o idioma português, de agora, de agora sem o acento, até, não temos HASTA, até o mês com acento, mês de dezembro, até o mês de dezembro, tá bom? Bom gente, vou parar por aqui porque são muitos comentários que eu recebo diariamente, muito obrigado por todos eles, eu realmente fico muito feliz com os comentários de vocês, gosto muito de saber do seu esforço em aprender o idioma, continuem assim e se você gostou desse vídeo, deem um LIKE para mim e eu espero vocês no próximo vídeo! Super beijo e até lá! Tchau, tchau! Tchau!